Agora eu quero mostrar pra vocês uma coisa Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês O pagamento do YouTube Mas antes desse vídeo começar, deixa muito like, se inscreve no canal E ativem o sininho pra não perder os vídeos novos Vocês sabem que tem vídeo novo toda semana por aqui Também vou deixar meu Instagram aqui embaixo Pra vocês lá me seguirem Eu sempre tô postando por lá, fico 24 horas por lá com vocês Bom, gente, como vocês viram no título Eu decidi me abrir com vocês E contar quanto eu recebo do YouTube Uns 100 mil inscritos E hoje eu vou contar tudo pra vocês Inclusive, vou mostrar também Todas as tabelinhas Desde o primeiro pagamento do YouTube Até agora que eu tô recebendo Bom, o meu canal, ele tem Dois anos já Eu fiz ele dia 14 de janeiro de 2021 Então ele já tem dois anos e pouquinho E agora eu tenho 108 mil inscritos Inclusive, batemos agora Salve palmas pra nós Então no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, gente Vocês viram que eu tô num cenário diferente, né? Porque eu tô aqui na casa da minha mãe Tô fazendo minha habilitação Então eu tenho que ficar um mês aqui E vocês vão ver muito esse cenário meu aqui Porque eu vou gravar muito pra vocês Nessa parte aqui do meu quarto Porque eu acho que é mais bonitinha que tem pra gravar As outras tá assim, mais ou menos, sabe? Tem até esse papel de parede aqui que eu colei E aí eu vou gravar sempre aqui pra vocês Sempre tem pessoas no meu Instagram perguntando Emily, quanto você recebe por mês do YouTube? Qual que é a sua renda fixa? É fixo? Ou cada mês dá um valor, né? Então sempre tem esse tipo de pergunta E hoje eu vim responder pra vocês Com um vídeo específico Pra explicar pra vocês Tudo sobre o YouTube Nem tudo são flores, né, gente? Tem gente que fala assim Olha o tanto de inscritos Fala, hum, nossa, ganhei um rio de dinheiro Então hoje eu vou me abrir aqui com vocês E mostrar tudo, tudo mesmo Quantos que eu recebi do YouTube Desde o começo até agora Vou abrir aqui minha tabelinha Deixa eu ver se eu consigo ver Se dá de ver desde quando eu comecei até agora É claro que desde quando eu comecei eu não recebi, né? Porque pra você ser monetizado no YouTube Você tem que ter 4 mil horas assistidas Isso se refere a cento e poucos dias 196, 197 Não tô lembrada, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Também peço que vocês ignorem o barulho, gente É porque é da rua Eu tô com a janela numa quarta aberta Então tem muito barulho de vizinha aqui Eu entrei aqui durante todo o período que eu ganhei do YouTube Eu sou muito esquecida Eu tava falando das horas assistidas, né? Gente, esqueci de falar Então assim, a gente pensa que Ah, o YouTuber tem 100 mil inscritos Ela recebe 10, 20, 30 mil por mês E não depende só de inscritos, gente Na verdade não depende de inscritos Inscritos são as pessoas que gostam do seu canal E ficam lá pra assistir ele Você ganha mesmo dinheiro com visualizações do YouTube Depende do tanto das pessoas visualizarem seus vídeos É com isso que você ganha o dinheiro Então você tem que ter 4 mil horas assistidas Pra você conseguir monetizar E a partir daí tudo é um processo Dá uma escala, um degrau, um degrau Nada é do nada Tem gente que estoura assim do nada Mas pra mim foi um processo E eu garanto que pra uns 80% dos YouTubers Também é um processo de subir degrau por degrau Se caso alguém tiver alguma dúvida Pode mandar aí nos comentários Que eu vou respondendo pra vocês também Bom, durante todo o período do meu YouTube, gente Eu ganhei R$47.284,32 Durante todo o meu canal Desde quando eu merecei Até agora Com 108 mil inscritos E eu vou mostrar pra vocês Se vocês falarem que não é mentira Eu coloquei aqui durante todo o período, tá? Então tem desde quando eu comecei até agora Ó, tá vendo minha tabelinha aqui? Tá aqui Todo o período O valor fica bem aqui embaixo E aqui tem o gráfico, gente Que é o gráfico Onde eu ia recebendo por dias Como que é esse gráfico? Tipo assim, dia 2 de junho de 2022 Eu recebi R$89,00 nesse dia Então assim, o gráfico é quanto você ganha por dia, sabe? Quando você posta um vídeo lá Que dá uma visualização boa Ele sobe lá em cima, gente O máximo que eu já ganhei por dia no YouTube Foi R$369,80 Isso foi dia 2 de novembro de 2022 Isso foi dia 2 de novembro de 2022 Eu não lembro qual vídeo que eu postei Mas eu sei que eu tava postando uma sequência de vídeo Meu canal tava bastante gente assistindo Então esse foi o dia que eu mais ganhei dinheiro no YouTube Com total geral de 2 anos que eu tenho canal Vou focar aqui pra vocês verem bem aqui em cima Tem a data E tá vendo que o meu gráfico tá bem lá em cima? Foi o dia que eu mais ganhei do YouTube Então a curiosidade que vocês têm Quanto você recebe agora? Eu vou mostrar pra vocês Todos os meses Ó, vou colocar aqui nos últimos 365 dias Eu recebi R$41.064,29 do YouTube Em 365 dias E aí o YouTube vai pagando por mês, gente Então todos os meses vocês vão postando vídeo Claro que os vídeos novos dão mais visualização Então você recebe por esses vídeos E também pelos vídeos anteriores Todos os vídeos que você tem no canal Desde o começo do canal Quem for assistir os vídeos lá do começo, né? Até o final você recebe Vocês perguntam Ah, só recebe o mês que posto o vídeo Não, o vídeo fica lá Quanto mais as pessoas assistem Pode ser de 3 meses atrás 4 meses 5 meses atrás Você vai receber Então o canal sempre conta com o total de visualizações Ele não te paga só pelo dia que você posta o vídeo, sabe? Só pelo mês Porque ele paga por mês Então ele não conta só por mês Todos os vídeos que você postar no seu canal inteiro Ele vai ter a opção de você receber dos meses De todos os meses Então essa é uma grande dúvida também Que as pessoas perguntam Se eu recebo só do mês que eu posto Ou se eu recebo do canal inteiro E gente, é do canal inteiro, tá? Bom, eu vou chegar aqui mais perto de vocês Pra conseguir mostrar Que tem um gráfico aqui Que eu recebi de junho De janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho Foi os últimos 6 meses Eu vou mostrar pra vocês Quantos que eu recebi Nos últimos 6 meses Que é os vídeos que eu postei no canal Gente, aqui eu não consegui ter acesso Em 6 meses Mas eu consegui ter em 3 Olha só Aqui, ó Em cima tá 90 dias Meu gráfico De quanto eu ganhei por dia, né? E aqui embaixo Tem o valorzinho que eu ganhei Que o total foi 8.344 reais e 89 centavos 90 dias Agora eu quero mostrar pra vocês O real Que é o que mais espero Que eu mostro aqui no canal Já perguntam no meu Instagram E o valor não é fixo, tá? É por visualização Como eu disse pra vocês Então tem mês que tá bom Tem mês que tá ruim E é isso, gente Me perguntam também Emily, qual que é o valor máximo Que você já ganhou por mês No YouTube? O valor máximo, sabe? Por mês Eu creio que foi 5 mil Eu não tô conseguindo achar aqui Mas eu tô procurando Pra vocês poderem ver Eu sei que eu acho que foi em setembro Porque é a Black Friday, né? Não sei se é assim que fala É a Black E aí todo mundo quer anunciar no YouTube Aparece bastante anúncio Esse foi o mês que eu mais tive engajamento É porque eu também tava em fase de mudança Lá pro meu apartamento que eu moro hoje E aí todo mundo queria ver Então eu gravei bastante vídeos Eu criei bastante conteúdo Foi bem legal pra mim Só que eu criei que eu não vou achar Eu vou conseguir mostrar só dos últimos 6 meses Mas vocês viram o total Quantos que é do canal inteiro, né? E olha só, vamos lá Aqui, ó Vocês podem ver Que é as minhas métricas Por mês que eu recebo do YouTube Então aqui vai dando o meu gráfico, né? Por mês do YouTube E aqui embaixo, gente Tem os meses E também tem os valores Que eu recebo do YouTube Tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Então tem todos os meses aqui Então esses são os valores Janeiro eu fiz 4 mil reais Fevereiro eu fiz 3.400 e pouco Março eu fiz 3.300 e pouco Abril 2.508 Maio 3.500 Olha a diferença de um mês pra outro Em abril eu fiz 2.500 E em maio eu fiz 3.500 Mil reais a mais no meu salário Que no caso eu não sei porquê Eu acho que eu postei mais vídeos Conteúdos que são mais engajados E esse mês de junho agora Eu fiz 1.500 Olha a diferença De 2.000 pra 3.000 E de 3.000 pra 1.000 Pra vocês verem a diferença Que não é por inscrito E sim por visualizações Então você sempre tem que estar inovando Trazendo ao seu público um conteúdo legal Que você quer Que o público assista Que você acha que todo mundo vai assistir Porque nem tudo todos assistem Ainda mais meu canal que é de rotina Você tem que postar rotina Ah gente, hoje vou em tal lugar Fazer tal coisa Nem sempre o conteúdo vai agradar todo mundo Então Nem sempre os meses vão ser bons Uma coisa que me perguntam também Hein, você faz dinheiro esse mês E recebe esse mês mesmo? Não, eu recebo gente O mês anterior Então no caso Eu fiz meu dinheiro em maio 3.500 eu vou receber agora em junho E o que eu fiz em junho Eu vou receber só em julho É sempre um mês antes Que você recebe Então É basicamente isso Gente Não conta por inscrito E sim por visualizações E Eu queria deixar bem claro Porque tem gente que fala Ah Emily ganha mais de 10.000 no canal Olhar por fora É fácil gente Mas a realidade por dentro Ninguém sabe Só que assim Deve ter canal aí De 100.000 inscritos Que tem um engajamento muito bom E sim Deve tirar 10.000 reais por mês E tem canal que tem 100.000 inscritos Que ganha pouco Tipo 1.000, 2.000, 3.000 Que no caso sou eu Porque eu gravo rotina Tem gente que é bem engajado Porque tem um conteúdo Um segmento diferente Sabe Já tem um segmento Um público focado pra tal coisa O meu não É rotina Então assim Cada dia eu tô fazendo uma coisa Gente O que eu vivo no meu dia a dia E eu gravo E esse é o valor Do que eu recebo do YouTube Agora eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Que meu canal não tá Tão assim engajado Realmente Tô meio desanimada do YouTube Por conta de alguns comentários Que gente Querendo ou não Eu sou ser humano Eu me afeto com as coisas E eu sei que a gente Não pode deixar ninguém Nos desanimar Porque esse é nosso trabalho Mas Como eu disse Eu sou ser humano também E eu sinto gente A pessoa fala um A pra mim E eu já fico triste Fazer o que? Assim como se eu tivesse Um inscrito lá atrás Ou como eu tenho sem inscrito Eu vou me magoar Do mesmo jeito Só que assim Ninguém vai me parar gente Então eu quero mostrar uma coisa pra vocês Que meu canal Ele está Com as setinhas todas pra baixo Teve tempo sim De ele estar com as setinhas todas pra cima Tipo Visualizações Tempo de exibição Inscrito Receita estimada Tava tudo pra cima Tudo andando bem E geralmente ele está pra baixo Ó Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo gente Que as setinhas deles Estão todas pra baixo Porque a visualização Tá ruim O salário tá ruim As métricas tá ruim Deixa eu chegar pertinho Aqui pra vocês verem Todo vídeo que eu posto Eu tenho acesso aqui ó Que é no caso de Visualização Aí fala que o seu público Não tá assistindo bem Não tá se dando bem com o vídeo Que menos espectadores Frequentes decidiram assistir Esse vídeo Então assim Tem conteúdo pra tudo Que eu falei pra vocês Você tem que atingir O seu público-alvo Geralmente Eu mesmo acho que Minha rotina tá muito enjoativa Porque Ai gente Tem coisas a melhorar Tem comentários que eu vejo Que eu fico desanimada Então tem semana Que eu posto um vídeo Sendo que antes Eu postava todos os dias Então agora Assim Eu contei já pra vocês Que eu tô com ansiedade Então Tudo tem o tempo certo Né Eu fico super feliz Por todos que estão Se inscrevendo aqui no canal Por isso que eu vim Me abrir com vocês Contar quantos que eu recebo Porque eu gosto de ser realista Eu não finjo ser quem eu não sou Eu não iria mentir Ah gente Eu ganho 10 mil por mês Sendo que eu não ganho Então Eu real vim me abrir com vocês Pra contar Quantos que eu ganho por mês Pra deixar claro isso aqui Pra quem tem dúvida também De um canal com 100 mil inscritos Quantos que ganha Porém como eu disse pra vocês Tem canal com 100 mil inscritos Que ganha mais E tem canal com 100 mil inscritos Que ganha menos Essa daqui É a minha média Com as minhas visualizações Com as minhas métricas Tá gente Acho que eu mostrei pra vocês tudo Deixa eu só mostrar aqui Quanto que é um vídeo engajado Que eu ganho por vídeo Eu tenho um vídeo aqui gente Que eu gravei Que ele é de faxina É o que eu amo fazer E o que o meu público Ama assistir Que são vocês Então aqui Vlog 3 dias de faxina pesada No apartamento Depois de 20 dias Sem limpar Morando sozinha Que é o que eu gravo Minha rotina Eu vou mostrar pra vocês Quantos que eu recebi Por esse vídeo Então aqui é o meu vídeo De faxina E abaixando aqui ó Eu tenho As estatísticas dele Então com esse vídeo Aqui de faxina Eu ganhei 733 reais Pra vocês verem O quanto Influencia É um conteúdo Legal Que o meu público Gosta de assistir Eu vi dois vídeos De faxina Que eu fiz Gente Que é Rotina E limpeza Que deu Essas médias De visualização Eu vou mostrar aqui Outra pra vocês Minha rotina Morando sozinha Faxina no apartamento Mas comprei Panelas de cerâmica Foi um vídeo Que eu gravei De rotina Fazendo comprinhas Limpando a casa Ele deu 88 mil Visualizações No meu canal E olha quantos Que eu ganhei Com esse vídeo Gente 640 reais Ele deu mais visualização Que o outro E pagou menos Que o outro Emily Por que que um Tem mais visualizações E ganhou menos E por que que o outro Tem menos visualizações E ganhou mais Quando você posta Um vídeo direto no YouTube As pessoas já correm Pra assistir Vai juntando ali Gente Bem no começo Sabe Quando postou Uns 3 minutos Quando postou As pessoas vão assistir O YouTube entrega mais E as pessoas assistem mais E o YouTube entrega mais rápido Então assim Eu acho que o dinheiro Gera mais rápido Eu acho Gente Se eu me embaralei No que que eu tava falando Tava falando que Das visualizações Eu me perdi Eu tava falando Por que que o vídeo O vídeo Hum Com menos visualizações Ganhou mais né Nossa senhora Eu fiquei perdida agora Bom Eu vou tentar explicar pra vocês Por que eu fiquei perdida O de 88 mil visualizações Ele ganhou menos Porque as pessoas Assistiram ele menos E no YouTube Você recebe Pelo tanto de Horas Que as pessoas te assistem Conta como Uma visualização Se você Assistir acho que 3 a 4 minutos Por aí Que conta como visualização Então as pessoas Só assistiram um pouquinho Gente Por isso que um vídeo Tem o valor mais alto E outro vídeo Tem o valor mais baixo Mas é isso gente Quanto que eu ganho Com 108 mil inscritos Acho que eu tirei Todas as dúvidas De vocês Se tiver alguma outra dúvida Pode deixar nos comentários Também que eu respondo Ou também me manda Direct lá no Instagram Que eu também respondo Uma coisa Que eu esqueci de contar Aqui gente Que o YouTube Ele não paga em dinheiro Ele paga em dólar Porque o valor do YouTube Que a gente recebe Vem dos Estados Unidos Então eu recebo em dólar E eu tenho que converter Para real Eu vou mostrar aqui pra vocês As estatísticas do meu canal Em dólar Aqui na parte de receita Vocês podem ver que tá em real Aqui embaixo Tem os meses e o real Agora eu vou mudar pra dólar Pra vocês ver quantos dólares Que eu ganho por mês Agora vocês podem ver aqui ó Que eu atualizei Tá vendo? É o valor em dólar Então esses são os dólares Que eu ganho por mês Janeiro 777 dólares Devereiro 664 dólares Março 637 dólares Abril 499 dólares Maio 718 dólares Junho 327 dólares Então convertendo em real Daqueles valores que eu te falei De 4 mil 3 mil 2 mil E mil Esse mês foi o que eu fiz Mínimo Foi menor Eu acho que eu ganhei Do valor Por conta que eu já contei pra vocês Do canal E essas coisas Gente, então acho que foi esse o vídeo Só pra mostrar pra vocês Quantos que eu ganho no meu canal Com 100 mil inscritos Não pense que tudo são flores E se Deus quiser Vou conseguir subir meu gráfico de novo É de pouco a pouco, né? Porque como eu disse É de degrau em degrau Nem todos os meses são bons Porém agora Eu entrei pra equipe da Doterra Que vendeu óleos essenciais E o YouTube Não vai ser só minha renda fixa Só o YouTube Agora eu tenho a Doterra E o YouTube também Porém estou começando na Doterra Ainda continuarei ganhando renda do YouTube Gravando aqui pra vocês E também vou trabalhar como consultora bem-estar da Doterra E eu também quero me tornar líder Pra criar um grupo de mulheres Pra vender óleos essenciais também Então se você tem interesse em vender Pode entrar em contato comigo no Instagram Que você vai fazer parte do meu time Eu vou auxiliar vocês em tudo E é isso, gente É novidade Agora eu estou trabalhando também com óleos essenciais Se você entrar no meu Instagram Você vai conseguir ver Uma coisa que vocês estão me perguntando também Emily, mostra seu mega Eu prendi ele aqui, gente Pra quem não sabe eu coloquei mega hair Pra quem não me acompanhou no Instagram E no dia que eu fui colocar Eu não gravei Caso do barulho, né? Eu acho que ia dar direitos autorais E aí acabei não gravando E isso é um lado negativo meu Porque às vezes um conteúdo que sairia legal pro canal Eu não gravo, gente Eu tenho que aprender a gravar tudo Independente se for bom ou não E aí depois eu vejo se eu posso Pelo menos ter gravado Mas é isso, gente Espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês Isso é o que mais me perguntavam Quantos que eu ganho por mês Como que eu faço pra ganhar Se eu recebo por vídeo ou por inscrito Essas eram as dúvidas que tinham no Instagram Que eu respondi, né? Então foi isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostarem já deixam muito like Se inscreve no canal E ativem o sininho Pra não perder os vídeos novos Tem vídeo novo toda semana por aqui Também vou deixar meu Instagram aqui embaixo Pra vocês lá seguir Eu fico 24 horas por lá com vocês Estamos rumo a 58 mil inscritos, gente Então vão lá me seguir E ajudar a gente a crescer mais ainda na nossa família Eu posto minha rotina por lá Apesar que eu tô aqui na casa da minha mãe, né? Porque eu tô fazendo minha CNH Então vou ficar um mês por aqui Não sei o que eu irei gravar pra vocês Eu creio que eu... Acho que eu vou gravar o tour Pela casa da minha mãe Que vocês pediram pra eu gravar A casa dela pronta, né? Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Bye, bye!